Tem alguma coisa que faz você perder a paciência muito facilmente? Talvez o trânsito ou o trabalho, estar em casa ou aquelas filas grandes e muito tempo esperando? Ou será que você já se pegou tendo pressa, por exemplo, num domingo, quando de fato não precisava? Então hoje nós vamos falar sobre como lidar com a impaciência. Como lidar com a impaciência no mundo atual onde tudo é intolerante e imediato? Então para isso, fica aqui comigo nesse Encontro do Chá e Terapia de hoje. A paciência pode ser definida como a capacidade de aceitar ou tolerar frustrações ou adversidades. Esperar uma hora no banco exige um pouco dessa capacidade, né? E está ligada também ao modo como você regula as emoções. Uma pessoa impaciente tende a ficar estressada, ser pessimista e a reagir impulsivamente. Os estudos mostram que alguns dos fatores que influenciam nessa impaciência são a genética, principalmente vinculada à impulsividade, também traços de personalidade e, claro, é pouco provável que você tenha sido igualmente paciente em todas as situações da sua vida. Por quê? Porque a paciência está vinculada à situação, ao momento, ao ambiente no qual você se encontra. Pessoas impacientes tendem a ter mais probabilidade de sintomas depressivos, né? Talvez atrelados à frustração e ao desgaste emocional que isso gera. Além disso, apresentam maiores dificuldades para persistir em objetivos e tarefas. E também dificuldades em relacionamentos. Isso pode deixar a pessoa mais estressada, mais cansada, mais preocupada e vai se tornando uma bola de neve. Sentir frustração e ficar impaciente em alguns momentos é inevitável, claro, né? Em todos nós. E até útil para a ação, mas precisamos ter o equilíbrio. Você pode ser uma pessoa paciente e, ainda assim, ter momentos de impaciência. Agora, se você se sentir impaciente com muita frequência, muita intensidade e facilidade, aquele famoso pavio curto, então, sim, pode prejudicar a sua saúde mental e o relacionamento com os outros. Então, dicas. Vamos lá. Identifique o que te deixa impaciente. Analise, em momentos, pessoas ou ambiente. Será que sua paciência está mais vinculada à sua impaciência ao lidar com pessoas? Problemas da vida? Ou, então, questões do dia a dia? Descubra, então, o que passa, o que acontece com você logo antes de você perder a paciência. Quais são os pensamentos, a imagem mental que antecede? E também, claro, a interpretação dessa imagem mental. Terceiro, confronte seus pensamentos. Seus pensamentos, sim. Aquelas ideias que passam antes de perder a paciência, confronte com evidências e explicações alternativas. Aquele diálogo socrático. E cuide da sua saúde. Um estilo de vida mais saudável vai te ajudar a ser mais paciente. Estudos mostram, por exemplo, que a privação de sono e uma alimentação inadequada estão associados à frustração, a cansaço. O dormir melhor também vai te ajudar a ser mais paciente. Então, se você está se sentindo impaciente, siga essas dicas e se gostou, compartilhe o vídeo com as pessoas que você gosta. Curta e se inscreva no canal da Igreja Unas PC.